o que que deu Juninho tá apaixonadinho que que aconteceu Nossa que música deprezona Deus do livro Bruno Bruno e Marrone cara levanta desse sofá aí mano vamos se animar vamos sair de casa vamos fazer alguma coisa vamos dar um rolê bora aí ó vai dar meio-dia agora mano vamos lá ver vamos trocar ideia com ela para ver vamos cara vamos vamos embora que hoje nós temos que voltar cedo e é uma vergonha nós temos que tirar esse Pinheiro de Natal daqui a pouco já é Natal de novo esse Pinheiro tá aí ainda pelo amor de Deus vai bota um bota alguma coisa no pé vai de meio de novo Nossa o cara vai na praia mesmo Deus do livro bora vou meter marcha vamos animar porque desse jeito não dá tá vamos aí é melhor um beijo na boca certo é apaixonado desse jeito mano não Deus o livre cara pelo amor de Deus não eu gosto da música mas é que tu tá aí muito apaixonadinho cara né que você viu é só um juros de amor pelo amor pelo amor tu queres ir aonde agora o juros de amor meu Deus do céu e o Fábio tá onde cara não sei cadê o Fábio mano ele não tava em casa não vai saber o que tu preparou ele não foi ó o óc não é o porco e Outra o outro viu tá bom e aí no o sì e o sun e o iban e o show o sal acompanhado com E aí ó o fã o o fã eu встречo noもう cego você vai se Ah, então liga pra ela, é melhor? Liga pra ela. Tu acha que ligar é melhor? Claro, liga pra ela, liga pra ela. Melhor que ficar por meio de saia. Eu acho melhor. Será que... Liga, liga que é melhor. Galera, é o seguinte, o Juninho... O Juninho teve a ideia de dar um rolê com a Dudinha no shopping. Pô, mas sabe o que tu podia fazer? E se ela falar não? Eu vou ser tipo um bobo, tá ligado? Não, ela não vai falar não. Você não sabe tanto. Daí tu me leva lá no shopping, pelo menos? Isso que eu ia te falar agora. Melhor tu pegar um Uber. Vai até na casa dela de Uber. E de Uber vocês vão até no shopping. Só vocês, entendeu? Vou mostrar aqui um rolê só vocês, pá. Tá. Tá, eu vou ligar. Liga pra ela. Oi. Oi. Tá fazendo o que? Tô em casa de boa. Não tá fazendo nada? Não. Quer fazer alguma coisa? Tipo? Sei lá, vamos no shopping fazer alguma coisa? Tá. Tá bom? Tá. Tá, eu vou aí te buscar então. Tá bom. Tá. Beijo, tchau. 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 Foi fácil demais. Nossa, Zé, paguei. Tem que falar boi em mim. Eu achei que foi fácil demais. Eu falei pra ti? Mano, eu já te falei. Ela, tipo assim, ó. Ela não gosta do Fábio. Pô, mano, foi muito fácil. Mano, isso nunca aconteceu comigo. Quando ela falou sim, eu não sabia mais o que falar. Nunca cheguei nessa parte. Eu sempre recebi um não. Eu vou te falar uma coisa. Ela não é muito fã do Fábio, tá ligado? Acho que ela tava, tipo assim, ó. Ela tava encantado com o Fábio. Porque o Fábio foi querido com ela. Entendeu? O Fábio veio lá do Paraná pra ver ela. Agora o Fábio tá indo embora. Mas uma coisa que eu tô estressado, Jorge, que eu vou falar aqui. Pra todos que estão assistindo agora. Vocês estão me chamando de talarico. Lembrando que eu estava com a Dodinha antes do Fábio chegar. E o Fábio já era meu amigo. Então parem de me julgar que o Fábio também foi talarico. É, não, ele não é talarico. Não é, não. Não é. Fico chateado, cara. É, não. Não precisa ficar desse jeito. Fica de boa. Cara, assim, ó. Vai lá. Mano. Se encontra com a Dodinha. Se diverte com ela. Vai lá. Sem falar de namoro. Sem falar de Fábio. Sem falar de treta. Sabe onde eu quero levar ela lá no shopping? Lá naquele Playland, sabe? Que tem aqueles negócios de... É, tipo, de esqui, assim. Jogar basquete. Sei, tá ligado? Parado, assim. Aqueles de acumular pontos e depois trocar por balinha no final, sabe? Eu sei, aham. Mas só pelo rolê. Então fechou. Então vamos fazer isso aí. Tá, e tu vai pegar o Uber mesmo? Pô, vai mais perto da tua casa então, né? Que aí fica mais barato o Uber, né? É que eu tenho um monte de coisa pra fazer com a Dominique, cara. Tá, então eu vou pegar o Uber aqui, né? Hã? Então eu vou pegar aqui mesmo. É, então pede aí que eu vou... Espera aqui. Ah, mano, aqui é perto? Então espera o Uber chegar, pelo menos. Tá bom. Eu peço. Espero. Tá, eu vou pedir aqui agora. Não, só que eu tenho que pedir pra casa da Dudinha, né? É. Não, eu boto parada daí. É, dá pra botar. Tipo, daqui pra casa da Dudinha e da casa da Dudinha. Tô chocando. Por que será que eu tenho o salvo do endereço da casa da Dudinha? Tá, vou pedir. Aqui, eu vou ligar pra Sara agora. Sara? Tá me ouvindo? Tô. 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 Nossa, tá aí onde? Eu tô aí em casa. Mano, eu tenho um babado pra te contar. Vai contando. Ei, tá aí pronta em casa aí? Sim, sim, tô pronta. Tá, ô, então fica pronto, eu tô chegando aí, tá? Tá, vou ficar aí no clique. Tá, cinco minutinhos, cinco minutinhos eu tô aí. Tá aí. Tá bom? Prepara que vai ser da hora. Tá bom. Ó, tá louco, valeu. Galera do céu. Ai, 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 eu adoro essas coisas. Eu tô até... Nossa, mas na verdade... Deixa eu pensar. Não é errado. O Fábio falou pra mim que não tá mais gostando da Dudinha. O Fábio gosta da Sara. A Sara gosta do Fábio. O Juninho gosta muito da Dudinha. Então, como eu não consegui encontrar o Fábio, eu vou com a Sara ver o encontro do Juninho com a Dudinha. Vamos junto com nós. Vai ser muito hora. E aí, doutor, bom? Beleza? Conta, Jorge. Mano, tu não vai acreditar. O quê? Mano do céu. Ei, bom? O quê? Fala, lava. Comecei como é que eu vou te contar isso. Tá, beleza. O Juninho vai se encontrar com a Dudinha agora. O quê? Aham. Mentira. Juro, por Deus. Eu vou contar pro Fábio. Ei. Não, não, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Fábio, ele, tipo, hoje de manhã cedo, ele não tava lá em casa. Eita. A Dominique acordou bem cedo, ela foi lá pra baixo na escola dela, lá pra dar aula de dança. Perguntei pra ela, o Fábio já tinha saído já. O Fábio não tava em casa, bem cedo, tipo, 8 horas da manhã. Ele já saiu e eu mando mensagem, não consigo falar com ele. De jeito nenhum. O Juninho e a Dudan. Então, vamos lá. Mentira. Juro por Deus. O Juninho. E foi assim, ó. O Juninho pegou o telefone, ligou pra Duda. A Duda atendeu o telefone e falou. Tá bom. Vamos. Ele convidou ela pra ir no shopping. Ela falou assim, tá bom, vamos. Tipo assim. Ah, não. Juro por Deus. Ei, bota cinto, bota cinto. Mentira. Ei, vamos lá. Vamos. Dá aquele ditinho pra nós dar uma espiadinha, só pra ver o que que bate. Então, bora lá. Vamos aí. Não faz isso, Curiã. Só os dois aqui. Tá, só os dois? Só os dois? Só que é assim, ó. É... É enorme. Ah, que desbate. Aqui fica um antijodinho, né? Onde é que é? Lá em cima. Mas é pra lá ou é pra lá? Então, eu acho que é. O Jerônimo é onde? É pra lá. Então, vamos pra lá. Então, vamos pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrela, estou ali. Estrela, estrela, estrela. Estrela. Caraca, eles estão se divertindo, mano. Caraca, vamos sair, que eles vão ver nós. Vai que eles vão ver nós. Vem, 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 vem. O que eles vão ver nós? Hã? Não, mas eles estão curtindo o momento deles, pô. Viu? Ei, vamos sair, que eles vão ver nós daqui. Vamos dar voto, vamos dar voto. Nossa, eu dei na parede. Nossa, eu tô pegando a tua cultura na parede de hoje.